Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Bianca e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho a respeito da religião, entendeu? Um conceito próprio meu, de forma alguma eu quero ofender alguém ou colocar minha verdade acima de outra verdade simplesmente um bate-papo, uma coisa tranquila assim pra gente se inspirar e correr atrás daquilo que ressoa melhor com o novo ser humano que a gente tá buscando ser aqui nesse universo dense, o que a gente pode trocar de figurinha aí pra ajudar as pessoas que estejam numa frequência de repente simpática, similar, etc não vai ajudando um pouquinho o outro, né? Eu queria explicar um pouquinho que assim, às vezes as pessoas me perguntam muito qual é a sua religião? E eu falo, eu não tenho religião aí as pessoas me olham estranho como se dissesse puxa, você não acredita em Deus? Eu acredito em Deus e como você pode não ter uma religião? aí é mais ou menos isso que eu vou explicar, assim que passar esse avião peraí passou o que eu tava falando mesmo? Ah, sobre religião quando eu era pequenininha, gente, muito pequenininha mesmo eu me lembro de ter perguntado pra minha mãe, né? assim, sobre a Bíblia, entendeu? porque eu cresci onde me ensinaram muitos conceitos católicos, né? então eu falava, mãe, quem escreveu a Bíblia? e ela falava, foram os homens, querida, foram os apóstolos de Jesus aí eu falei assim, não, na verdade a gente me respondeu que foi Jesus eu falei assim, mas mãe, Jesus não tinha morrido, né? quando escreveram a Bíblia? ela falou, ah sim, morreu então quem escreveu foram os homens que seguiram Jesus então, mãe, então a Bíblia foi escrita por um homem? sim, por vários, entendeu? aí eu falei pra ela, então eu mesma posso escrever a minha Bíblia? aí ficou aquele cri, 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 cri minha mãe sofreu comigo, entendeu? sabe? e é verdade, eu cresci dentro desse conceito, gente a partir do momento que a Bíblia foi escrita por vários homens, entendeu? eu acho que todos nós temos o direito de montar a nossa própria Bíblia não pra deixar escrito pra que outras pessoas sigam não, não, não é tipo um manual interno de virtudes, talentos, harmonias que a gente guarda dentro do nosso coração pra conseguir ter, seguir aqui nesse planetinha, entendeu? sem se perder muito, entendeu? então mais ou menos eu fui ao longo do tempo montando a minha própria religião e a gente vai seguindo, questionando todas as religiões então a gente acaba lendo o Alcorão, o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé o Catolicismo, entendeu? os Budistas a gente vai estudando todo tipo de religião e o mais engraçado que eu cheguei a uma conclusão muito legal que todas elas falam a mesma coisa, né? vamos resumir a religião, gente? aquele negócio, é seja bom, faça coisas boas ajude seu próximo tente se tornar uma pessoa melhor, entendeu? sabe? tudo vai dar certo, entendeu? perfeito entendeu, sabe? eu não entendo porque as pessoas brigam tanto umas com as outras por causa de religião o que eu percebo é que não tem uma só religião que consiga unir todos os seres humanos nesse planeta em harmonia e elas simplesmente são usadas pra dividir dividir, dividir enquanto a gente estiver dividido eu acho que a nossa força não apita muito forte porque a gente vai estar tendendo um querendo estar mais certo que o outro isso vai confundindo porque eu penso que se eu estou conversando com uma pessoa e ela joga uma ideia pra mim que parece ser mais certa do que a minha automaticamente eu vou refletir sobre aquilo e vou mudar de ideia e não é bacana? não é isso que a gente deve fazer aqui embaixo? é o aprendizado, entendeu? a gente está aqui pra interagir pra aprender com outras pessoas eu acho isso sagrado isso é muito bacana, entendeu? então eu acho que assim eu sempre tentei manter a minha mente muito aberta muito aberta e dentro de todas essas religiões que eu tive contato eu não consegui achar nenhuma praia pra mim ficar, entendeu? porque eu sou muito evasiva muito ampla mesmo porque eu penso que eu olho muito pras estrelas, entendeu? e sinto outros universos outras energias coisas incríveis pessoas que são parte humanoides parte outra coisa, entendeu? e isso é uma verdade que eu sinto dentro do meu coração religião nenhuma, entendeu? acabou me falando sobre isso então a gente fica pensando que, sei lá que talvez as religiões sejam um pouco confusas, né? elas têm ainda muito a evoluir como a própria humanidade tem ainda muito a evoluir em questão de harmonia sabe? assim, de viver uma coisa bacana eu acho que a religião em si ela está dentro do nosso DNA a gente carrega isso, entendeu? são as experimentações que a gente teve nesse mundo em outros mundos em outros lugares que isso dê uma frequência eletromagnética da gente que é tipo uma assinatura mesmo que está dentro do nosso DNA e isso ninguém tira por mais que a gente tenha sido jogado nesse mundo denso aqui da terceira dimensão sem memória encarnado quando você fica frente a frente com algum tipo de decisão aquele DNA apita e é impossível você conseguir fazer o mal é impossível você ficar muito tempo com pessoas que falam que é pra fazer algum tipo de barbaridade você questiona e é uma coisa que não é feita no cérebro é feita no coração mesmo é uma coisa da gente mesmo isso não tem a mudar eu acho que de uma certa forma é isso que eu tenho pra falar aí sobre as religiões, entendeu? sabe? e ampliar sei lá às vezes, gente, assim que nem eu falo, né? eu escuto vozes na minha cabeça as pessoas falam nossa, será que você é maluca? assim, nesse mundo onde todo mundo que é normal é tão assustador eu considero que eu seja bem maluca por não querer fazer mal a ninguém por querer o bem mesmo das pessoas que fazem o mal por ter paciência por um novo mundo paciência com a humanidade eu acredito que todo mundo inclusive nesse momento, né? todo mundo tá colocando mal estando pra fora eu acredito que isso seja um degrauzinho necessário pra gente caminhar pra uma nova era, entendeu? é como as pessoas tão vomitando o que não tava fazendo bem pra elas e isso tá saindo então isso é um processo natural que a gente não deve ter medo a gente deve continuar confiando e que tá tudo certo e deixa eu pensar o que mais que eu posso falar, né? sobre religião assim, na minha cabeça ah, é eu tava falando das vozes que a gente escuta dentro da cabeça às vezes, gente, assim eu penso que assim quando eu durmo quando eu medito, sabe? fica um monte de informação informação não de sentimentos de frequências magnéticas na minha cabecinha e quando eu acordo isso não é transcorrido diretamente em palavras é só uma sensação mas ela fica impressa no meu subconsciente e dependendo naquela semana naquele mês naquele ano quando eu passar algum tipo de situação eu vou saber o que fazer porque aquela informação já me foi me dada não através de palavras mas através de frequência é uma coisa muito incrível, gente é muito legal essa sensação assim, sabe? de harmonia entendeu? talvez eu não saiba colocar tudo em palavras mas os questionamentos que eu tenho é que assim eu parei de fazer tantas perguntas lá em cima pra eles por eu sentir que talvez eu tivesse queimando meu filme por causa das perguntas idiotas entendeu? por exemplo quando a gente pergunta né vou conseguir pagar essa conta? eu percebo que eles fazem assim lá em cima que foi que você não entendeu se o dinheiro só existe nesse mundo então eu parei de fazer perguntas idiotas mas assim tem alguns questionamentos às vezes que a gente se pergunta lá em cima e fala a gente tá na nova era entendeu? e vem aquela sensação sim vocês estão na nova era é uma harmonia incrível tudo que tá acontecendo como tem que acontecer tudo o que aconteceu até agora trouxe você a esse momento e só existe esse momento agora e os outros momentos do passado que foram mais densos cheio de luta cheio de um monte de tristeza de violência eles vão ficar pra trás porque eles passam a não existir mais porque a partir do momento que o ser humano multidimensional ele consegue evoluir a essa frequência energética o que existia anteriormente acaba não existindo mais não há necessidade eu acho bonita as respostas deles às vezes no começo há uns anos atrás eu ficava um pouco irritada porque eu percebi que eles eram muito invasivos e eles sempre respondiam a minha pergunta com outra pergunta entendeu? e eu ficava um pouco mal com isso mas eu ficava meditando a respeito dessa outra pergunta e entendia o que eles queriam dizer então assim é uma sensação incrível ter essa conexão o tempo inteiro do meu ser de que eu sei exatamente tudo o que eu preciso saber pra estar pronta pro agora entendeu? é uma coisa incrível às vezes a gente olha né vê toda essa bagunça que tá aqui embaixo meu Deus eu tenho quatro filhas eu vou conseguir dar conta aí já vem a resposta vai e se esse mundo se tornar violento o que eu vou fazer? na hora certa você vai saber o que fazer e p.s. ele já está violento você está sobrevivendo? então você já sabe o que é pra fazer umas coisas engraçadas né? então eu estimulo gente a todo mundo buscar dentro de si mesmo as suas respostas o seu caminho o seu questionamento entendeu? a sua religião vamos usar esse nome né? mas é a sua filosofia de vida de existência a sua pequena cartilha onde você faz as suas anotaçõezinhas humildes infantis e simples pra você conseguir ter uma experimentação aqui pra conseguir desenvolver uma criança um filho bacana de forma bacana essas crianças que estão chegando agora elas são diferentes as perguntas delas são diferentes e acho que as bíblias não vão conseguir responder isso com todo respeito as bíblias sei que foram muito bem intencionadas a escrita mas eu acredito que falte algum pedaço delas algumas partes delas não sei talvez tenham sido a interpretação da época entendeu? tá na hora da gente escrever ou não de escrever não né? de pensar ter nossa nova filosofia de vida e quando você olha pra sua filha sei lá você deseja que já colocar dentro deles questionamentos a nova ressonância pequenas sementinhas pra nova era porque eles são que vão transformar tudo isso daqui numa coisa magnífica maravilhosa nós somos apenas o pessoal da tecla SAP os pacificadores aqueles que fazem as crianças crescerem felizes né? acreditando em si mesmo entendeu? a gente faz parte desse milagre a gente faz parte dessa equipe talvez a gente viva pra pegar o comecinho mesmo da coisa pegando uau entendeu? talvez não mas tanto faz tanto faz estar desse lado quanto do outro lado a alma é eterna a gente todo mundo é da mesma equipe de trabalho acho que tá dando tudo certo bem gente obrigado pela oportunidade de poder falar aqui um pouquinho espero que tenha dado boas energias pra vocês e gratidão a todo mundo e vamos fazer aí uma coisa bacana assim sabe é incrível as possibilidades gente isso aqui é muito legal obrigada gente gratidão ai pra quem quiser de vez em quando ouvir minhas besteirinhas clica no seguir o canal assinar o canal isso me motiva tanto sabe eu nem pensei que tivesse alguém que fosse se interessar pelo que eu falo tô muito feliz entendeu? obrigada mesmo gente a intenção aqui é boa desculpa as falhas né mas eu tô tentando também tô em aprendizado entendeu? obrigada gente gratidão obrigada